Vou fazer um react à live que tive ontem com o maestro José Rodrigues e vou falar um pouco sobre o programa Secudo da editora Universal Edition. Bem, no que concerne à conversa que tive com o professor José Rodrigues, foi uma conversa absolutamente brilhante, eu fiquei maravilhado. Ele não estava à espera, eu conheço o maestro José Rodrigues pelo trabalho que ele faz, o trabalho que ele divulga nas redes sociais, fiquei sempre maravilhado e muito bem impressionado com o trabalho do maestro José Rodrigues, mas não sabia que efetivamente ele tinha o domínio de tantas matérias. No início da conversa começámos por falar um pouco da sua, como é que ele iniciou a sua atividade enquanto músico. Ele iniciou a atividade enquanto músico na Sociedade de Instrução Musical a Rossiência, portanto, da terra onde viva, onde vivia. O seu avô já era músico, o seu pai foi músico, ele foi músico, o irmão é músico. Provavelmente, eu não sei se o maestro José Rodrigues tem filhos ou se tem filhas. Não lhe perguntei, também não quero saber, mas se tiver, tenho a certeza que eles também fazem parte da banda filarmónica. Portanto, o maestro José Rodrigues faz parte. A banda filarmónica é o José Rodrigues. E, portanto, ele sabe imenso do funcionamento das bandas filarmónicas, das escolas de música, da dinâmica própria que tem a banda filarmónica, de todas as problemáticas inerentes, ele sabe imenso. Mas fica aí absolutamente maravilhado porque o maestro José Rodrigues fez uma licenciatura em Educação Musical, Desculpem, uma licenciatura, se eu não me engano, em Formação Musical, em Castelo Branco. Acabou o mestrado, este ano, também em Formação Musical e em Prática Supervisionada no Ensino da Classe de Conjunto. O José Rodrigues fez ainda uma licenciatura em Educação Musical. Ontem chegámos a abordar alguns pedagogos, pedagogias e metodologias de autores, como o Codálico, como a Dall Crowes, como o Orfe, como o Gordon. E o José Rodrigues sabe, ele leu estes autores, ele leu aprofundadamente estes autores, ele aplicou estas metodologias, ele estudou estas metodologias e, a par disso, conseguiu criar as suas próprias metodologias. Portanto, ele, se fosse criança, eu adorava ser aluno do José Rodrigues. Tenho a certeza que o José Rodrigues é um excelente professor, tenho a certeza que é um excelente maestro, prepara muito bem os ensaios, sabe o que vai ensaiar nos ensaios e tem estratégias de ensaio que muito poucos outros meios têm. Portanto, nesse sentido, fiquei absolutamente maravilhado. Foi uma conversa absolutamente fantástica. No final da conversa, ainda partilhei uma história, que eu tive no meio da minha experiência enquanto filoarmónico, ele também partilhou uma história absolutamente fantástica, que lhe aconteceu. Eu posso contar a história, porque a história agora é pública. O José Rodrigues, na primeira atuação, tinha um saxofone que a banda lhe deu, um saxofone muito antigo, já estava muito mal. O saxofone esteve ao solo durante horas e horas a fio. Quando ele foi abrir a caixa, o saxofone estava todo desmontado. Estava todo desmontado. Ele virou-se para o avô e disse, Como é que eu vou tocar agora? Como é que eu vou tocar agora? O saxofone está todo desmontado. E o avô disse, Ó neto, mete o saxofone ao solo e... Olha, faz-te conta que gostas? Faz-te conta que estás a tocar? Olha, ao menos mete o saxofone e assim já não fica a parecer mal. Isso são histórias das bandas filoarmónicas. Há imensas histórias dessas no seio das bandas filoarmónicas. Aliás, é um dia que gostaria de fazer uma live com muitos convidados. Com o objetivo de cada um dos convidados partilhar uma história ou histórias que aconteceram ou que acontecem no seio das bandas filoarmónicas. Portanto, foi uma conversa absolutamente fantástica. Fiquei maravilhado. Fiquei maravilhado. Obrigado, José Rodrigues, por ter aceito o meu convite. Agora vou falar um pouco sobre, como vos prometi, sobre o programa secudo da editora Universal Edition. Bem, o que parece, a Universal Edition há uns anos lançou um programa que tem como objetivo captar novos compositores. O que é preciso fazer? Para aceder a essa plataforma, é possível aceder através de uma plataforma online, portanto, a plataforma oficial da Universal Edition. O compositor tem que escolher algumas obras, tem que enviar, tem que submeter essas obras no site da secudo, portanto, eles vão fazer uma avaliação, vão perceber se o compositor, efetivamente, tem condições para ser editado pela Universal Edition. e, claro, o compositor tem que pagar uma taxa de análise da obra. Penso que são 49 euros, se não me engano. Se o compositor for selecionado e se estiver apto para ser, se as suas obras tiverem qualidade para serem editadas pela Universal Edition, Então, o compositor pode, tem vários programas, pode submeter cinco obras, que vão ser editadas e publicadas, e divulgadas pela Universal Edition, paga uma mensalidade, depois há vários pacotes, portanto, cinco até dez obras, não tenho a certeza, há vários pacotes e cada pacote tem um preço diferente. A Universal Edition é uma editora centenária, eles editam a música de Antón Weber, de Haverpart, Alben Dern, de Arbless, editam também a música de um excelente compositor português, maestro e colhermetista, que dispensa apresentações, que se chama Luís Carvalho, e, portanto, para os compositores que procuram uma editora, e, neste caso, uma editora enorme, para representar as suas obras, vão ao site da Universal Edition, procurem o programa Secudo, pode ser uma solução, pode ser aquilo que estão à procura. Eu aproveito, mais uma vez, para agradecer ao maestro José Rodrigues, e aproveito para vos pedir, se puderem, subscrevam o canal do YouTube, não custa nada, e, se puderem, deixem lá o dedo, deem um like para ajudar no algoritmo do YouTube, Boa noite.